Bom dia Serra Talhada, estamos no Rancho Velho Oeste, está aqui, as Sariemas, Siriemas, vem de nos visitar, duas Siriemas, dá até uma coisa, vou botar para correr, que aqui acaba com tudo, com melancia, abóbora, vamos ver se ela vai me esperar. Estou em cima das tacas aqui, eita danada, aqui ou está ali, aqui.